Rapazes, este verão têm 3.000 jogos na Solveiro, onde vocês têm com o código Windows o duplo do vosso primeiro depósito. 25 espinos completamente grátis, só no registro. Como sabem, a Solveiro da Unicasino, em Portugal, 100% licenciado, que tem as slots da XO, que é a minha provedora favorita. Se vêm as nossas lives, sabem que nós estamos constantemente a jogar na XO. Joem com a responsabilidade, sabem que isto é só para meias 18. O link está no comentário fixado para se registarem com o código Windows e terem o duplo do vosso primeiro depósito. Vamos ir a perguntando a donos de mansões como ficar ricas. Este cara já fez alguns vídeos decentes, outros terríveis. Vamos ver como é que vai ser este. Espero que seja um bom. Vamos voltar à Calheta, com a série perguntando a donos de casas de luxo o que é que fazem da vida. Vamos lá ver se... Se hoje é um dia de sorte. Parece que ainda está em construção. Está tudo em obras. Está com fones, que graça. Ei, meu amigo! Esquece. Lá apareceu alguém. Por quanto tempo você estará aqui, em Madeira? 2 semanas, mas não é o meu dinheiro que pagou para isso. É o meu pai. Como é que o teu pai é carregado, explica-te durante dez anos aquilo que faz e tu não tens interesse em perceber a fundo o que é que faz, mano. E ele não... Isto é bem estranho para mim. Eu trabalho para grandes empresas como Heineken. Mas fazendo o financiamento, algo assim? Não, não é o financiamento. Ele mecaniza as coisas. Mecaniza? Sim, os números para quantos líderes. Ah, ok. Quantoa casa é assim por dia para pagar? Por dia? Ou por semana? 4, 5,000? 4,000, 5,000? 4,000, 5,000? Sim. O que você faz para um dia? Eu sou professora em Alemanha. Professora? Na Alemanha? Sim. Por quantos anos? 10 anos. E para rentar uma casa assim, quanto tempo é por semana? Uma experiência de uma vez em uma vida. Uma vez em uma vida. Se você puder dar um advogado para as jovens, o que deveria fazer? Acredite em seus sonhos. 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 Bom investimento, mas está tudo alugado. Mansões todas alugadas na Madeira. Acredite em seu sonho. Acredite em seu sonho. Acredite em seu sonho. Acredite em seu sonho. Obrigado. Para ser paciente. Para ser paciente? Para ser paciente, sim. E para ser como os Madarienses. Como os Madarienses? Sim. Porque eles são muito inteligentes. Muito inteligentes. Muito inteligentes. E muito legal. Isso é legal de saber. E o que você faz para um dia? Eu, pessoalmente, sou um tipo muito especial de músico. Músico? Sim. Eu pego muito, muito velhas músicas. Ah! E em Cologne, onde eu venho, você pode viver. E você tem uma banda? Este gajo tem a voz e o sotaque exatamente igual a um gajo lá de Itália, que ele é meio alemão, meio italiano. Que nós conhecemos lá em Itália. Juro-vos. A voz do gajo é exatamente igual a um gajo de lá. Ou a solo. Eu fiz o meu hobby, uma profissão. A coisa que você não pode ganhar é o tempo. Find algo que você realmente ama. E o que você acha que é o futuro de trabalhar? O que as pessoas devem fazer? Ler. Ler? Ler. 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 O maior sonho que eu sempre tive foi tirar uma casa tipo assim. O carro é fecho, mas é uma cena mais secundária para mim. O que você faz para um dia? Ler. 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 É uma diferença assim abismal, mas o gajo tem um estilo de vida de merda na mesma coisa se tinha. Ok, desculpa, não é average. Above average, vá. 300 mil já é um salário do top, tipo 3% nos Estados Unidos. Anual, é o que estamos a falar. Não sei se é o salário individual ou se é o household income. Quantas horas a dia trabalhas? E agora você diz uma hora. 3 horas a dia? Possivelmente, lógico. O que é para a realidade portuguesa é bismal também o que estamos aí a falar. Mesmo que seja 120 mil anual, que seja individualmente. Para a realidade de tudo é muito diferente. Eu poderia trabalhar mais, mas eu tenho outras pessoas que trabalham para nós nos Estados Unidos. E a sua ideia é que nós gostamos. Eu sou 57 anos e eu não quero... Mas eu não quero trabalhar como eu fiz. Quanto é uma casa assim? Depende. 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 Average household income. Congratulations. Você tem que estar em algum lugar onde há oportunidade, certo? Para a sua carreira. Então, talvez essa island não seja assim. Parece que se você é um salário, se você é um carpenter, um eletrônico, você pode fazer muito dinheiro aqui se você quiser trabalhar. Mais oportunidade vai acontecer para as pessoas aqui. Mas eu entendo por que jovens gostariam de ir para a terra, por exemplo. Porque há mais oportunidade ali do que aqui, por certeza. Em qual área você trabalhou? Eu trabalho em tecnologia. Se as pessoas querem ter uma casa assim, o que deveriam fazer em termos de trabalho? Basicamente, ter uma iniciativa. Faz coisas diferentes do que qualquer outro. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Trabalhando muito. Trabalho em que área, já agora? Conta própria ou... E mesmo assim, consegui adquirir isto tudo. Muita vontade de trabalhar. Você é retirado. Mas em qual campo você trabalhou antes de retirar? Eu fiz um monte. Militaria e... Contrações de defesa. Qual é o seu melhor advogado para as pessoas que querem achar uma casa assim no futuro? Save money. Isso é o único advogado. Eu realmente agradeço pelo seu trabalho. Não concordo. Este vídeo eu queria fazer um bocadinho diferente. Eu sei que muitos de vocês adoram esta série e eu quero continuar com a série. Quero fazer ainda mais vídeos destes. Mas este vídeo queria que fosse diferente e mostrasse a realidade do que é gravar um vídeo destes. Por exemplo, quando eu gravei no Funchal, foram dois dias... Vai abrir e pode ser a vossa... Porque... Para que fosse importante. Na verdade... Vai abrir e pode ser... Para que fosse um vídeo... Então eu sempre esqueçam de mostrar... Porque eu fui de você e... Esse vídeo está no vídeo. Vou virar um vídeo... Eu acho que... Por quê? Então...